A breve luta de Meliodas contra Delieri foi muito boa, principalmente pela forma que o Meliodas estava lutando com ela, onde a mesma estava vindo com sangue nos olhos pra cima dele, e enquanto isso Meliodas estava levando a luta na brincadeira. Olha só, se for possível, eu prefiro não matar vocês dois.